Música Os fiéis são consladados Se o trabalho aqui finou A carreira desses santos Esta vida já cessou O Senhor, os cifiros Terminaram o seu labor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem buscar Nesta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus vivo Que aparece além do céu E o templo está deserto É a pregação É a pregação O Rei está voltando 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 Aleluia Ele vem me buscar Se inscreva no canal